Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sances, sou autor de diversos livros, sou coordenador de 27 pós-graduações em Direito Imobiliário e Processo Civil. Estamos aqui para comemorar o livro do professor, o Manual de Prática em Direito Imobiliário. Então, esse livro, o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário, com muito carinho estamos aqui para comemorar e com isso nós vamos tirar várias dúvidas de você, para ser aluno advogado, para que você aprenda a advogar com muito carinho, com muito amor e não cometa erros absurdos que possam prejudicar o seu cliente. Você sabe que no Direito Imobiliário um erro é fatal, né? Um erro no Direito Imobiliário vai fazer o seu cliente ter um custo de 40 mil reais de honorários, advocatistas, sucumbência, então aqui não pode errar, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para não errar. Então, uma forma de não errar é estudar. Tem livro, tem aula, tudo com muito carinho para você. E volto a falar, seja especialista. Quem faz tudo não faz nada, hein? Eu falo com muito carinho, muito respeito a vários colegas, alunos. Você atua no Direito Imobiliário? Só Direito Imobiliário. Atua no Direito Previdenciário? Só no Previdenciário. Não dá para vir aqui falar de aposentadoria e falar Direito Imobiliário. Não dá. Eu vou falar de tribunal de júri aqui e crime e Direito Imobiliário. São ramos diferentes, tá? Acorda, seja especialista. É que nem o médico, é que nem o corretor. O especialista é valorizado. Vamos lá, vamos falar aqui nesse momento a respeito do financiamento imobiliário. Você sabe que nós temos aqui, com muita propriedade, nós temos pelo menos três sistemas de financiamento. O primeiro é o sistema de financiamento habitacional. Ele foi criado por volta de 1964, para que o cidadão brasileiro tivesse como condições de comprar um imóvel. Então, foi criado o sistema financeiro habitacional. O sistema financeiro habitacional tem uma preocupação de ajudar pessoas de baixa renda conseguir comprar um imóvel próprio. Aí, dentro do sistema financeiro habitacional, nós temos diversos projetos, entre eles, o mais conhecido, Minha Casa Minha Vida. Só cabe para a pessoa física, hein? A partir de 1997, surgem, sim, outros sistemas de financiamento. E aí surge o segundo, que é o sistema de financiamento imobiliário. Então, nós temos aí um sistema de financiamento, que aí sim, comporta a aquisição da pessoa física e pessoa jurídica também. E não podemos esquecer da terceira possibilidade de financiamento imobiliário, que é a chamada carteira hipotecária, tá? Então, também uma terceira forma de financiamento imobiliário. Então, nós temos três sistemas de financiamento imobiliário no Brasil. Três, hein? Isso é o sistema. Então, o professor está indo lá além, lá na origem. Quando eu falo de contratos, é outra coisa. Existe contrato de leasing, contrato de compromisso, que permite você parcelar um imóvel. Para que você consiga financiar um imóvel, esse imóvel tem que estar regular. Existe a alienação fiduciária, o imóvel é do banco, da instituição financeira. Ela financia para você, entre aspas, né? Você vai pagando mensalmente, se você quitar, passa a ser sua. Se você não atrasar o pagamento, o banco vai pegar o imóvel dele de volta. Não o imóvel, a posse, né? Porque o imóvel já é dele, já é do banco. Ele vai pegar a posse. Por isso, muita gente fala, meu Deus, o imóvel foi a leilão, eu não recebi nada, não tem processo. Claro que não tem, está no contrato. Você deixou de pagar uma, duas ou três parcelas, quatro parcelas, depende do contrato, normalmente é três. O banco fala, opa, quero o imóvel de volta, vai para o leilão. Tá? Então cuidado, hein? Pode sim, com o atraso, com a falta de pagamento, na alienação fiduciária, você perder a posse do imóvel. O imóvel não é seu. Você perder a posse do imóvel. Com facilidade, inclusive. É uma dor de cabeça danada, hein? Isso acontece tanto na alienação fiduciária, como outros sistemas que equivalem, né? Muito parecido com o CDC. Tá? Então atenção em relação a isso. Isso já fica um pouquinho mais difícil de acontecer na carteira hipotecária, porque na carteira hipotecária o imóvel é seu. Você deve para mim, e eu bloqueei o seu imóvel como garantia. Então é um pouquinho mais difícil de você perder o imóvel, mas perde também. Mas você consegue ganhar mais tempo, quando existe o atraso de pagamento nas parcelas, tá bom? Cuidado, você que não está conseguindo pagar essas parcelas. Hoje existem diversas ações, né? Mas existe uma ação muito interessante, que é a ação revisional de financiamento imobiliário. Cuidado, é uma ação que tem que ter fundamentos, não existe ação ganha. Preste atenção aqui, ó. Não existe casinho, não existe contratinho, não existe ação ganha. E esse papo, amigo do juiz, também não existe, hein? Processo é algo sério. Você acha que um juiz, ah, é porque meu amigo, sou amigo do banco. Não, é um negócio sério. Então, assim, não existe... Muita gente usa esses termos, né? Porque eu sou amigo do juiz, porque sou amigo, não tem isso. Tem que ter fundamentos, tem que ter prova pra você ganhar. A ação revisional, sou muito sincero, é uma ação interessante, mas precisa ser feito um laudo. E nem sempre o judiciário vai concordar com esse laudo. Pode ser que você ganhe essa ação em segunda instância, em terceira instância. Tudo vai depender, cada caso é um caso, tá? Em relação à demora do processo, todas essas ações que envolvam, né, financiamento imobiliário, ação revisional de financiamento imobiliário, são ações demoradas. Mas nunca, nunca deixe de pagar, hein? Ah, professor Júlio, posso deixar de pagar porque eu vou fazer uma ação revisional? Nunca. Deixou de pagar, perdeu a razão, tá bom? Com muito carinho nós estamos aqui pra ajudar você nas nossas aulas, meu querido amigo, meu querido aluno, aluna advogada, tá bom? Um abraço pra você. Ótimas aulas, ótimos estudos. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau.